Ó, se liga, 18h49, tem uma câmera de segurança pra te mostrar agora que chama muito a atenção. Um caso que aconteceu na zona norte da cidade de Londrina. E uma câmera de segurança que mostra esse carro batendo contra essa árvore no início. Só que na sequência ela tem detalhes muito importantes que eu preciso trazer pra você com cuidado. Então vamos fazer o seguinte, eu vou a partir de agora pro nosso estúdio virtual, Bulganza Dentro da Notícia, pra te contar essa história que vem da zona norte da cidade. Essa história que começa com um acidente, como você viu ali, mas tem um final bem diferente. Vamos pro estúdio virtual? Roda a vinheta! Já no nosso estúdio virtual, no nosso Por Dentro da Notícia, eu estou com vocês na Avenida da Liberdade, zona norte da cidade de Londrina. Dá pra gente ver que é uma avenida bem tranquila, ó. E nesse momento tá de boa a avenida, bem sossegado. Só que, de repente, surge um carro na imagem. Pode soltar o vídeo pra gente ver, ó. O momento em que o carro vem sem controle e bate contra a árvore. Viram aqui, ó? Ele bate em cheio contra essa árvore. Até então parece um acidente, não é? Só que surge um outro veículo. Um rapaz desce e a impressão que dá é que ele vai ajudar. Só que, segura a imagem pra mim. É só a impressão de que ele vai ajudar, tá? Pra gente entender um pouquinho melhor, eu vou voltar essa imagem do início. Pode puxar do começo, que agora vocês vão ver algumas coisas diferentes. Pode soltar de novo. O momento da batida. Esse rapaz, esse motorista já tá baleado. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo. E a cena agora é muito forte. Porque esse segundo carro que chega é com o atirador, segundo a polícia. Ele desce e fica ali alguns segundos, parece que ele tá tentando engatilhar a arma. Só que agora, ó, ele coloca a arma pra parte de dentro do carro. Faz um disparo, que seria um disparo fatal. E na sequência entra no carro pra fugir. Até surge um outro carro aqui na imagem, ó. Mas ele vê toda a cena, dá ré, ele se espanta com tudo e foge dali. Essa é a cena de todo o crime. Pra gente ter mais detalhes a partir de agora, eu vou voltar pro nosso estúdio pra acionar a nossa equipe de reportagem. Vem com o Buganza. Voltando pro nosso estúdio, depois do nosso estúdio virtual, pra gente entender ainda mais o que aconteceu. Eu vou chamar a Bruna Mello, né? Que ela, inclusive, fez questão de ouvir o delegado, Bruna, que tá acompanhando esse caso. Porque esse rapaz, é o Pedro, aliás, que tá junto comigo. Esse rapaz, ele tinha, Pedro, já alguns antecedentes. Mas a polícia ainda não sabe o que realmente levou a esse crime, a essa execução, não é? Isso, Buganza. O Everton de Souza Oliveira, ele tinha 26 anos. Ele não seria morador aqui de Londrina, mas de outra cidade do estado. Ele já tinha passagens pela polícia, mas nada relacionado ao tráfico de drogas, homicídio, ou qualquer tipo de crime deste meio. Mas sim, por conta de suposta violência doméstica. E aí, Buganza, uma informação importante trazida pela polícia civil, a partir dos depoimentos de testemunhas, de familiares deste jovem, é que ele estaria, nos últimos dias, atrás de dinheiro. Ou seja, parte do pressuposto que ele estaria sendo cobrado por alguém, ou até mesmo ameaçado. E agora, o trabalho da polícia civil, por meio da delegacia de homicídios, é descobrir se quem matou este jovem era quem estava cobrando, e também o motivo desta cobrança. É esse quebra-cabeça que a polícia civil está tentando montar. Primeiro, a partir dos depoimentos de familiares, amigos, de pessoas que conviviam com este jovem, as câmeras de segurança ajudam bastante, até para ter noção de que carro que o atacou, as características do atirador, e também como foi o momento do crime, que as imagens mostram bem. A polícia civil deve pedir, nos próximos dias, acesso ao telefone deste rapaz, para ver com quem que ele falava, quem mandava a mensagem para ele. E hoje, o nosso repórter Wesley Lemos conversou com o doutor João Reis, ele que é o delegado de homicídios, e falou sobre as linhas de investigação que estão sendo adotadas pela polícia civil neste momento, para desvendar esse crime que aconteceu em plena luz do dia, na zona norte da cidade. Vamos ver o que disse o delegado. Ouvimos alguns familiares, identificamos que o Everton estava nervoso recentemente, inclusive, na sexta-feira, ele estava procurando dinheiro emprestado para pagar alguma dívida, mas não ficou claro do que era a dívida, se era uma coisa pessoal dele, de dívida da casa, que ele mandava em aluguel, ou outra situação. Mas ficou bem claro que ele estava nervoso, estava com alguma receia, porque estava sofrendo algum tipo de ameaça. Ele tinha passagens por viência doméstica, mais precisamente por ameaça, lesão corporal, vias de fato, e sequestros de carros privados na cidade de Gaúcho, que é ali próximo daquela região da medicina norte mesmo. Um cenário de execução, doutor? Sim, ficou bem claro, porque ele é atingido por disparagem de fogo, quando ele bate o carro, e aí o carro para, essas pessoas que estão atrás dele, chegam lá no carro e efetam mais disparo para confirmar a execução. As pessoas não dão informações, qual seria a motivação? Se essa dívida que tinha, se era um outro desavenço, se era uma questão passional, não está bem claro ainda qual seria a motivação para o PIB.